Trago no peito guardado, coração cansado de tanto sofrer Por alguém que está distante, que há muito tempo meus olhos não veem Esta dor que me tortura, só é lá quem cura o meu padecer Volte para os braços meus e peço por Deus pra mim sobreviver Ouça a voz de quem te ama Apague a chama neste peito meu Assim eu serei feliz, você provando que não me esqueceu Você é minha querida, pro resto da vida serei sempre seu Se alguém te ama com pureza, pode ter certeza, esse alguém sou eu Ouça a voz de quem te ama Apague a chama neste peito meu Assim eu serei feliz, você provando que não me esqueceu Você é minha querida, pro resto da vida serei sempre seu Se alguém te ama com pureza, pode ter certeza, esse alguém sou eu Eu Amém.